Hoje, nós vamos contar a história mais triste do nosso canal, em respeito e homenagem a todos os atletas que se foram no voo da Chapecoense. Em especial, nós vamos contar a história do verdadeiro herói Danilo, o goleiro que fez história e agarrou tudo o que podia. Que até mesmo no trágico acidente, lutou até o final pela vida, mas infelizmente também nos deixou e o que nos resta hoje é recordar seus feitos. Preparados para se emocionar? Então, bora para o vídeo que o goleiro Danilo da Chapecoense tem feitos incríveis. A Chapecoense escrevia seu nome na história e tinha um elenco muito brigador e a cada jogo surpreendia a cada um que parava para acompanhar naquela época sul-americana. E o goleiro Danilo se consagrava como um verdadeiro herói e após empate na partida por 0 a 0, a disputa foi para os pênaltis e Danilo ajudou a classificar o time pegando 4 pênaltis. Já está autorizado, foi lá fora o pênaltis. O campanha não quer, né? Vem. Vem o pênaltis para a cobrança do primeiro, Danilo pegou! Cai no canto para pegar tudo igual, cada um perdeu um! Rigoni autorizado, vem para a cobrança para o Independiente, Danilo do centro do gol, vem Rigoni, Danilo de novo! Danilo! Canto direito, não passa com ele, ele pega mais uma! Está autorizado, vem Santisminho para a bola, Danilo no gol, Santisminho, pegou! Danilo! Danilo! Espetacular o Danilo! Classificado para as quartas, a Chape perdeu o primeiro jogo, mas conseguiu reverter o resultado mostrando uma entrega incrível. Na semifinal, já na segunda partida, a Chapecoense tinha que segurar o empate para avançar para a final e hoje podemos dizer que infelizmente Danilo pegou aquela última bola. Ah, não é possível! 48 minutos, torcedor! 48 e 23! Estamos aqui! A gente vai terminar esse jogo, se Deus quiser, com uma grande vitória da Associação Chapecoense de Futebol! Vai partir Calterútil, jogou para dentro da área, sobrou! Não, não, não! Meu Deus, Danilo! Meu Deus, Danilo! Deus, Danilo! Voltou, bateu em cima do Neto! O Danilo! Salva a Associação Chapecoense de Futebol! Eu não acredito! Danilo! De pé! De pé! Fez uma defesa incrível! Eu vou levantar de pé porque vai acabar o jogo! Vai acabar o jogo! Nós vamos para a final, torcedor! Nós vamos para a final! Danilo vai jogar essa bola! Olha aqui, torcedor! Olha o que está acontecendo! Acabou! Acabou! O Verdão! O Verdão! O Verdão! É finalista! É finalista da Copa Sul-Americana! Infelizmente, ele agarrou aquela bola porque, infelizmente, a bola do jogo garantiu a Chape na final, mas não deu a notícia mais triste que podíamos receber. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. Muito triste, já saberíamos que diversos jogadores estavam mortos, mas para a mãe, para a família e filho, uma notícia poderia amenizar a dor. O goleiro Danilo foi resgatado ainda com vida. Logo mais, infelizmente, veio a confirmação. A confirmação que Danilo permaneceria ao lado dos seus companheiros, que mesmo resgatado com vida, ele não aguentou e partiu para outros planos. A dor tomou conta de todos e, até hoje, podemos dizer que essa história dá um aperto no coração. Danilo foi campeão ao lado dos seus companheiros no céu, nos deixando uma saudade imensa. Homenageado por todos, eles pararam o mundo e, seja qual for o dia, eles sempre vão merecer recordações. E aí, aquele time da Chapecoense era imparável ou não era? Deixe seu comentário. Essa foi nossa homenagem a Danilo e todos que se foram. Um grande abraço a cada familiar e que Deus os tenha. E até o nosso próximo vídeo.